Olá meus queridíssimos do meu canal tudo bem com vocês gente eu espero que sim sejam todos bem-vindos nesse canal lindo maravilhoso abençoado por Deus e que Deus continue nos abençoando cada dia mais amém gente olha só hoje gente nós vamos falar sobre as hastes gente o que fazer depois que a orquídea cai a floração gente cortar ou não cortar as hastes nós vamos explicar tudo para vocês nesse vídeo aqui então se você quer saber tudo não perde fica ligadinho aqui já se inscreve aqui no canal deixa o seu like bacana gente porque nós já estamos com quase 20 que isso gente uma galinha que isso meu Deus nossa que susto de onde que vem essa galinha meu Deus do céu ai quase que eu dei que você vai cair gente nossa gente tá depois desse episódio ó deixa eu já aproveitar vou mostrar aqui para vocês essas aqui gente eu perdi o roteiro agora que eu tava ai meu Deus ó é então ó essa aqui é uma simbidio linda que eu fiz replante tá tem aqui vídeo no canal essa daqui é um site gente a carlinha tá querendo ficar famosa querendo aparecer no youtube meu Deus do céu olha só essa é um cidio linda gente super florida e esse daqui é aquele tronco que nós fizemos lá tá é nós plantamos o tronco tem vídeo aqui eu vou deixar aqui dos três aqui para vocês tá para vocês verem vão voltar gente aqui aqui é para o nosso vídeo é das hastes então ai meu Deus quase que eu levei uma galinhada gente olha eu acho que ela tava no telhado ali ó não sei como essa galinha subiu lá a gente meu Deus ou num ouro só pode ai ai então gente ó quando acaba a floração nossa passou uma galinha aqui quase acerta a minha cabeça eu acho que eu acho que eu acho que ela pulou lá de cima meu Deus do céu nossa levou um susto aqui então gente voltando aqui é depois da galinhada né vamos voltar para cá é ó quando acaba a floração é a gente fica naquela dúvida muitas pessoas o que que eu faço corto não corto é corta no terceiro nó eu não corto deixa ela secar toda eu vou explicar tudinho aqui para vocês tá que que acontece gente olha só às vezes a orquídea ela reaproveita a mesma haste tá às vezes gente tá é vou mostrar aqui para vocês nesse caso dessa orquídea aqui é uma falenopsis ó essa daqui ó a haste dela eu cortei acima do terceiro nó ó um lá embaixo dois três ó aqui e aqui vocês estão vendo olha que ela está surgindo uma brotaçãozinha olha como que essa falenopsis tá linda muito bonita né gente tá linda ela aqui é uma queimadura de sol tá que já cicatrizou então já tá resolvido sem não é nenhum problema de fungo então olha só a arte dela ela tá bifurcando isso aqui que a gente chama de bifurcação deixa eu pegar bem direitinho aqui para vocês verem ó e aqui ela sai outra haste né e aí dá mais flores esse caso aqui gente eu cortei porque essa orquídea ela ficava dentro de casa lá na sala então ela tava mesmo assim para fazer parte da ornamentação da decoração sabe então acho que ela tava muito grande porque ela é um orquídea grande né então para não ficar aquela arte muito grande que não ia ficar esteticamente bonita eu fui cortei no terceiro nó para ficar aquela arte menor e ela pode bifurcar se ela quiser bifurcar porque quem decide se a planta vai reaproveitar a mesma arte para bifurcar para dar mais flores ou para dar uma muda é a orquídea gente a gente não tem como decidir isso quem decide é a planta então o que que a gente pode nunca fazer é cortar a arte aqui no pé ela tendo verde não corta sabe por quê porque se você cortou ali acabou se ela quiser se dá né uma muda ou uma bifurcação não tem como mais porque aqui ela não não vai brotar então você só faz isso não corta aqui não corta embaixo aí o que que você pode fazer você pode também não cortar nada nós aqui ó não é não você pode deixar a orquídea simplesmente intacta do jeito que ela quer essa aqui tá aqui no meu orquidário então ela pode ficar do jeito que ela quiser eu vou deixar ela do jeito que ela quiser e ela já está se decidindo olha só para vocês verem ó essa acha aqui ó a primeira ó secou quase toda ali na pontinha ainda ela tá um pouquinho verde e ainda então quando ela terminar de secar isso aqui tudo eu vou cortar porque ela secou toda pode cortar tá aí quando ela tá seca não precisa nem passar canela porque já tá seca mesmo entra bactéria não então essa daqui ó a segunda já começou a secar tá vendo que aqui ela já tá secando tá amarelando tá amarelando então provavelmente ela vai continuar secando vai secar vai secar vai secar e aqui quando ela secar toda também eu corto e aí pronto é a orquídea que decide se ela aproveita ou não tá por exemplo você tem orquídea aí Mari eu tenho a minha orquídea mas ela tá com as duas verdinha vamos dar um exemplo você pode deixar ela quietinha não precisa cortar porque se ela tiver que bifurcar na haste que já tá verde ela que vai escolher se ela bifurca no primeiro nó se ela bifurca aqui se ela bifurca aqui onde que ela quiser bifurcar ela vai bifurcar mas é a orquídea que decide gente então não tem como falar se você cortar no terceiro nó ela vai bifurcar não tem como falar isso porque quem decide se vai bifurcar ou não é orquídea então o que que eu faço aqui eu só corto a arte no terceiro nó deixando esse espaço para ela se ela quiser bifurcar se ela quiser dar uma muda quando eu tenho que cortar a arte porque ou porque ela tá no lugar que aquela arte grandona vai ficar atrapalhando ou não vai ficar muito legal ou quando eu tenho que colocar a próxima outras plantas ou então até mesmo né na sala em um lugar para decorar e ela fica aquela arte grande fica esbarrando ainda mais quando é duas fica aquelas a arte esbarrando nas coisas que não fica legal aí eu corto assim no terceiro nó deixando espaço para ela bifurcar para ela dar muda entendeu e quando não tem problema tem espaço eu posso deixar ela à vontade do jeito que ela quer igual aqui no meu cuidado eu deixo tá vendo essa aqui tá no meu cuidado e eu tô deixando ela à vontade e ela tá secando as hastes hora que secar toda completamente eu venho corto porque aí não tem nenhum risco de entrar bactéria entendeu hora que ela seca toda eu corto então é muito simples gente tá é muito simples é uma coisa que causa muita dúvida eu tinha muito essa dúvida no início tá mas assim é bem simples mesmo quem vai decidir se você vai cortar a arte ou não é você você pode deixar a arte sem cortar ou você pode cortar no terceiro nó igual eu fiz aqui deixando espaço né para ela bifurcar para dar uma multa se ela quiser tá e nunca corte ela aqui aqui embaixo porque se você corta aqui embaixo você perde uma oportunidade dela né bifurcar ou de ela ter mais uma muda e você gente gostou desse vídeo te ajudou aí tirou as suas dúvidas sobre as haste gente e você gostou da galinhada também ai gente eu nunca imaginava que uma galinha quase pular na minha cabeça é sério mesmo olha gente já deixa o seu like se inscreve aqui no canal se você não é inscrito nós estamos quase 20 mil inscritos gente se você aí tem dúvidas ou se você corta a arte você não corta como que você faz deixa nos seus comentários aí que eu respondo todos tá gente às vezes demora um pouquinho porque é muito comentário mas eu respondo tudo tá bom gente a deixa eu mostrar para vocês aproveitando aqui que eu gosto de mostrar tudo gente olha olha só sabe o que que é isso aqui gente isso aqui é raspado quando aparece umas manchinhas assim que parece que alguém raspou e tem só uma peliculosa fina aqui isso aqui é lesma e caramujo tá pois é nós temos aqui vídeo também no canal vou deixar na descrição de vídeo tá ó o que fazer com com lesma e caracol tá gente então isso aqui nós temos que ver porque eles ficam escondidos no substrato vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você ver tá olha aqui o extrato que eles fazem ó esse aqui ó comeu bastante tá vou deixar aí na descrição para você ver como que resolve esse problema tá bom beijos para vocês fiquem com deus e tchau tchau tchau